Olá, exclusivas e exclusivos do canal Nosso Mundo! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, tá? E me siga no Instagram, arroba Lícia Moraes Oficial, que eu posso fazer a sua inscrição. Quer ser uma revendedora de milos? Arroba Lícia Moraes Oficial. Te aguardo lá, gente, que faça a sua inscrição. Hoje eu vim trazer pra vocês o jornal de ofertas da campanha 11 e 12, tá? É o encarte das campanhas que falam também, né? De milos. Vamos lá ver o que tem aqui. Eu gosto de dar minhas dicas, minhas opiniões de peças que eu já conheço. Então, vamos olhar aqui esses dois aqui de cima, né? Que é o Sutiã Antuérpia, tá? Cor roxo, número 42, 46, 48, 50 por 49,99. Vale a pena, eu tenho ele, ele é maravilhoso. Vale a pena porque ele é bom. Ele veste bem, ele acomoda os seios bem, então ele vale a pena. Já a calcinha eu não tenho, que é a calça clássica Antuérpia. Dificilmente eu gosto de uma calcinha da De Milo, gente. Mas hoje tem algumas aqui que eu vou falar pra vocês que eu amo nesse jornal de ofertas. Então, ela tá na cor roxa do P ao X e G por 19,99, tá? A Antuérpia. E tem aqui o Sutiã De Milo Seda. Eu não tenho esse conjunto, gente, mas ele parece que veste muito bem. Pelo modelo dele, pela modelagem dele, né? Parece que veste muito bem. A cor é Orquídea. Os tamanhos do 42 ao 50 por 46,99. O preço tá melhorzinho, né, gente? E esse biquíni De Milo Seda também. Na cor Orquídea, tamanhos de P ao X e G por 15,99. Então, sai um conjuntinho aí com um precinho bem legal. Agora, o Sutiã De Milo Sisi, o conjunto, né? Eu amo tanto a calcinha como o Sutiã. São maravilhosos. Veste super bem. Vale super a pena você ter, obter esse conjunto, que ele é muito bom. Claro, evidente que a rendinha da calcinha, você tem que ter um cuidadinho maior e tal, né? Lavar a mão pra ela durar mais. Porém, ela é maravilhosa. Veste super bem, tá? Vamos lá pro número 2 do encarte. Lembrando que não troca, tá, gente? A De Milo não faz troca. Não brinca com a sua revendedora, tá? E não esqueça de deixar o joinha e deixar os seus comentários. A número 1 é a calça clássica Promenage, cor disponível. Tamanho só MG por 16,99. Eu vendo bastante dela, tá, gente? O pessoal gosta bastante. Eu não tenho. Calça cavada de Carla, cor pérola, MG, extra G e XG por 15,99. Calça clássica Secret, eu tenho, fica igual um shortinho. Ela é bem legalzinha. Só ela é bem cavadinha na coxa. Quem tem muita coxa assim como eu, machuca um pouquinho. Mas ela é muito boa. A cor é rosa verano, do P ao XG por 16,99. Tá, um preço bom. Número 4 é a calça cavada Litos Cotton. Também é muito boa. Ela é de algodão, né? 100% algodão. Cor disponível. Tamanho do P ao XG por 15,99. A 6 é a calça baixa Virtual. Cor disponível do P ao XG por 15,99. A 7 é a calça baixa Nova Gema. Gosto dela, tá? Tenho e já usei bastante. Ela é super confortável. Cor disponível do P, extra G e XG por 15,99. A 8 é a calça baixa Souvenir. Cor disponível do M ao XG por 15,99. A 9 é o Fim Dental de Milo de Vivace. Lilás Místico. Tamanho do P ao extra G por 13,99. A 10 é a biquíni de Milo de Bombay. Cor rosa blush. Tamanho do P ao extra G por 13,99. Biquíni Vertigem. É o 11, né? Na cor bronze. Tamanho do P ao extra G por 16,99. A 12 é a calça baixa Copacabana. Eu tenho ela. Gostei. Ela é bem bonitinha. E gostosinha de usar também. Cor disponível. Os tamanhos do P ao XG por 15,99. A 13 é a calça baixa Candy Baby. Eu amo essa calcinha. Eu tenho muitas dela. Gosto muito mesmo. A cor é rosa, né? Tamanho somente P. Ah, que pena. Eu ia pedir pra mim. 16,99. O 15, né? Ih, gente. Eu falei errado aqui. Candy Baby é o que eu falei que eu tinha, né? Umazinha roxa. O Senza, a Senza, que é maravilhosa. E tem, sim, os tamanhos. Tem cor disponível, mas os tamanhos é do P ao extra G por 13,99. Desculpa pela falha. Número 15. Calça de Milo Teenager Salmão. Do P ao extra G por 16,99. Bonitinha. Eu não tenho nenhuma dessas. Nunca tive. Sempre tive vontade de pedir. Nunca pedi. Mas ela é lindinha. Já vendi bastante dela. O pessoal gosta. Outro encarte. Número 1. Biquíni Brigitte. Cor disponível extra G somente. 14,99. Número 2. É o biquíni frufru. Pérola. PMG por 12,99. Ele também veste super bem. Ele é gostosinho de usar. 3. É o biquíni Rivale. Cor disponível do P ao G por 12,99. Biquíni Idilhi. Do P ao extra G por 15,99. Tanga bordada cabernet. Cor preta. PM somente por 11,99. 6. É o fio dental Vini. Cor disponível PM somente por 13,99. 7. É o fio dental Cadence. Candence. Cor disponível do P ao extra G por 12,99. O 8. É o fio dental de Sirê. Eu tenho. Ele é lindo, gente. Somente na cor preta. Tamanho único. Do P ao extra G. Você pode regular com a cordinha, né? De cetim. Ele é lindo demais. Por 13,99. Gente, tá muito barato. Se você não tem, compra ele. Que vale a pena. Ele é muito bonito. O 9 é o fio dental Biju. Cores carminho e preto. Tamanho único. Do P ao extra G. Por 14,99. Ele também tem um lacinho de cetim do lado. Pode botar no tamanho que for, né? Ainda mais que ele é fio dental fácil de regular. Soutinho top Paris. Paris. Eu acho que fala, gente. Em inglês, né? Cores carminho e preto. Gente, ele é lindo. Tamanho do 42,50 por 49,99. Fio dental também. Para Elri. É cor carminho e preto. Tamanho do P ao XG por 15,99. Tá lindo esse conjunto. Muito bonito. Quem gosta de fio dental aí, ó. Tem uns detalhezinhos bem bonitinhos. E a cor, o preço tá legal. Vamos agora pro sutiã. Sutiã Caríbedes. É o número 1. Amarelo ouro. Tamanho do 42 ao 50. Número 2 é o sutiã Copacabana. Telha, cor telha. Do 42 ao 50 por 23,99. O 3 é o sutiã Demilus Vivace. Pode comprar. Ele é maravilhoso. É aquele que a taça é pequenininha, assim, na lateral dos seios. Ele é muito bom. Cor carmin. Tamanho 44 ao 50 por 29,99. Tá valendo a pena. Ele veste super bem, tá, gente? Super confortável. 4 é o sutiã Souvenir, coruva. Tamanho 42 e 44 por 29,99. Ele eu não sei dizer, mas parece vestir bem. 5 é o sutiã Idile, coruva também. 42 ao 48 por 32,99. Sutiã Top Sibari, coruva também. Do 42 ao 50 que ele veste por 49,99. Sutiã Secret Cotton, cor disponível, tamanho do 44 ao 50 por 27,99. Tá um precinho legal. Sutiã Abela, cor disponível, tamanho 44 ao 54, gente. Por 49,99. Sutiã Chanson, cor preta, tamanho somente 44. Ele serve também como um top. Ele é bem bonitinho. 25,99. O 10 é o Vini, cor disponível, do 42. É o 50 por 22,99. 11 é o Sutiã Bicolor, vinho Barolo. Ele é bem bonito, esse Sutiã Bicolor. Eu não tenho ele, mas a modelagem eu sei que veste bem. Vinho Barolo, do tamanho 42, 44, 48 por 42,99. 12 é o Corcelê Antinia, eu já tive ele há muitos anos atrás, gente. Tenho até vontade de comprar ele novamente. Ele é muito lindo e o preço tá ótimo. Ele é lindo demais. Corcelê Antinia é preto, tamanho do 40 ao 48 por 54,99. O 13 é o Boucher Desejo, que eu também tenho. Ele é maravilhoso, veste super bem. Segura, tá? Ele é bem seguro. Cor preto, sendo que o tamanho só 42 por 44,99. Gente, me fala aí o que vocês acharam do modelando com o Demilos. Gostaram? Gostaram eu com o Ricardo fazendo também com os pijamas? Mas ficaram lindos, né? Vamos lá, gente, pra outro encarte. Camisola Carícia, preta. Tamanho somente 42 por 39,99. Short doll Dengosa, preto. Tamanho do 42 ao 50 por 44,99. 3 é a camisola Geisha, preta. Tamanho do 42 ao 48 por 49,99. O 4 é o short doll Cálice, cor disponível. Tamanho do 42 ao 50 por 44,99. Camisola Longa, cor disponível também somente no tamanho 42 por 49,99. Vamos pro próximo. Essas calças maravilhosas que eu adoro. Calça Flair Jeans, sendo que eu transformo as Flair tudo em calça coladinha, né? Porque eu não sou muito chegada a Flair, não. Só nesse tecido mais fininho eu até uso. Calça Flair Jeans, cor disponível. Tamanho do P ao XG por 72,99. Calça Flair Demilus Sex, enviaremos na cor disponível. Tamanho P e M por 29,99. Eu adoro. Eu tenho essa estampa aí e tenho uma outra florida. Eu acho que ela veste super bem. Sendo que tem que comprar um tamanhozinho maior do que o seu, porque senão ela fica transparente. Principalmente essa branca. Número 3 é a calça envelope. Cor disponível. Tamanho M por 42,99. A4 é a saída Demilus Sex. Cor disponível. Tamanho somente no P por 22,99. Body Argent. Preto. Tamanho 40,42 por 39,99. Bem pequenininho, né, gente? Body Midnight. Que eu aconselho com certeza. Ele é maravilhoso. Coruva. Que é exatamente a cor que eu tenho. Os tamanhos estão do 42 ao 50 por 42,99. Vale super a pena. Ele tem uma compressão. Não precisa usar sutiã. Ele é maravilhoso, gente. Bota uma cinturinha. Ele é perfeito. Body Antuérpia. Cor preto. E telha. Tamanho somente no 42 por 39,99. Oito é o Body Demilus Sex. Cor disponível. Tamanho do 42 ao 50 por 39,99. E o Body Ombro a Ombro Drapeado. Que é o 9. Verde Esmeralda. Tamanho os 42 ao 50 por 39,99. Tem o 10 também. Que é o Body Manga Alborg. Que eu fiz até o... É o modelando pra vocês. Eu tô com ele também. A cor é disponível. Tamanho do 42,44 por 42,99. O valor, gente. Veste super bem. Ele é de microfibra elástica. Poliéster. É maravilhoso. Aqui. Também tá repetindo um pouco da campanha passada que eu mostrei pra vocês. Que é o Body Vertigem. Cor disponível. 42,44 por 49,99. É o número 1, né? Body Vendome. Enviaremos na cor disponível. Tamanho somente 42, tamanho 50. Ele tá por 54,99. Body Candy Baby. Cor disponível. Tamanho do 42 ao 50 por 54,99. Também estou modelando com ele. O 5 também estou modelando com ele. O 4, que é o 4, que é o cor disponível. Enviaremos na cor disponível. Tamanho 42 até o tamanho 50 por 42,99. O Body Fever eu também tenho, mas não nessa cor. Eu tenho aquele listradinho, né? Essa cor é o azul astral. Tamanho do 42 ao 50 por 42,99. E temos aí o 6, que é o Body Transpassado. Que eu tenho também ele. Enviaremos na cor disponível. Tamanho do 42 ao 50 por 42,99. E a blusa de milos astral com o seu signo. Você pode escolher o seu signo. Que tá aí por 39,99. E os tamanhos disponíveis, que são A e B. A 42 a 46 e o B 48 a 52. Então, você pode estar aí escolhendo, ok? Outro encarte e último, que é o pijama masculino Plumbo. Cor disponível do P ao XG por 64,99. Bermuda Praia. Meu esposo tem. Ela é ótima também, gente. Cor disponível. Tamanho P ao extra G por 54,99. É, kit cano curto infantil. Três pares de meinha, tá? Cano curto. Cor branca. Tamanho A, que veste 21 a 24. E tamanho B, que veste 25 a 28 por 19,99. Eu acho que tá um precinho legal. São três parezinhos, né? Calça baixa fofita. Tamanhos 10 a 14 anos por 12,99. Na cor uva. Meia sapatilha KID, cor disponível. Tamanho A, B e C. Seis é o sutiã espumado Aninha. Cor onça. Tamanho 10, 12, 14 por 16,99. E a calça baixa Aninha. Cor onça também. Tamanho 10, 12, 14 por 12,99. Sutiã menina ultra leve. Cor amarelo ouro. Tamanho único. Que veste do 10 ao 14 anos por 20,99. E a calça short. Menina ultra leve. Cor amarelo ouro. Tamanho único. Veste 10 a 14 anos por 14,99. E o short da menina amizade. Cor disponível. Sendo que você pode escolher o tamanho que é de 2 a 14 anos. Perdão. 2 a 12 anos por 42,99. Espero que vocês tenham gostado. Segue Lícia Moraes lá no arroba Lícia Moraes Oficial. Um beijo para vocês. Deixe seus comentários. Não esqueça do joinha. É muito importante para o canal. Fiquem com Deus e até a próxima.